Música Dom Leandro Maria Alves, atentem, vocação nebe e me decimo, negrassa maromagnian. Bispo de Ossese Baugau, Dom Leandro Maria Alves, ratolhe iraknei, lhe russine a humilha e a celebração missa agradecimento e a Igreja Nossa Senhora da Graça Agleno. Dom Leandro atentem, emanebe firma maromag, se retangraça, lhe russi oração, nebe e hasai, ho laran maromag, tambanei, labilkolen, atu conversa maromag, lhe russi oração. Hoje, kita moutu kiafate, nidane, atu agradecer, pa, graça, vocação maromagnian. Vocação, né, ane sangraça, nidane, ita moutu, a cara que agradece, dan itu hotu rekunyese kata, idane, don, idane. Presente idane, bemak maromag, a cara que agradece, pa, diniampu. Vakasão, masai de aknu, kai saide dolik, o saide bispo, laos puramente, hahalom, a esforço, e manian, laos eme, ida, 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 pungkista, laia. Vakasão, né, graça, idane, usi, nai maromag. Maromag, lia usi hahalomne, a cara que aturu, nidia, domi, nidia, laran bua, non, nidia, presença, nidia, nidia, po, nidia, led. Ema, siraneve, macabrig, metin, atubusu, cabalo, orassal, mac, ema, siraneve, ia fiar, fiar, ia, itena, Iisus Cristo. Fiar kata, Iisus, rona, nafate, ita, mesmo que, nidia, no, no, kera, ita, labele, senti, vado, kakolem, atu, reza, keta, sentiakata, maromag, larona, ita, nidia, maromansira. E a celebração, misa, agradecimento, né, dom Leandro Fobensa, batgrismado, hamutu, atu, suarisi. Celebração, misa, eucaristiana, né, acompanhe o sebispo de Ossésia Maliana, dom Norberto do Amaral. Laura Saver, marito da Costa, Giamen.